Salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. E olha só, fui desafiado a criar um gerenciador de pacotes que criasse um pacote, instalasse um pacote e removesse com menos de 50 linhas de código, tá? E eu fiz essa tarefa. Como o próprio nome já diz aqui no título do vídeo, eu consegui fazer essa tarefa. O projetinho aqui, ele tem cerca desse gerenciador de pacotes mínimo, tá? Ele tem cerca de 148 linhas, tá? Bem completo, ele faz o prometido, cria, instala e remove, tá? Inclusive, ele tem uma coisa extra que eu botei aqui, pra não ficar com tantas poucas linhas, né? Que ele instala em outro diretório. Então, a gente vai ver essa opção aqui usada em conjunto com o "-i", tá? Por exemplo, eu iniciei uma Live CD, montei o meu HD, né? Sei lá, a minha partição é em outro lugar, tipo um barra MNT, tá? Lá vai ter toda a estrutura do diretório e eu consigo usar esse fake root aí com a Live CD pra fazer a instalação nesse outro diretório, tá? É bem interessante pra, sei lá, arrumar um sistema, algo do tipo, tá? E aí tá aí o gerenciador, tá lá no GitHub pra você dar uma olhada, né? Eu tenho o Banana PKG que eu criei também, com cerca de 1500 linhas, ele é bem mais completo. Só que isso aqui, como que era um desafio, eu tentei reduzir o máximo possível. A gente vai ver ele na prática aqui agora, pra mostrar pra vocês como o negócio funciona, tá? Olha só, deixa eu remover aqui. Ele não tem uma extensão ainda, eu botei .tar pra ficar simples. Mas ele não tem uma extensão própria ainda. O LeftPad eu não tô aqui, então a gente vai criar. O LeftPad aqui, ó, ele já tá... Já tem um binário dele tudo certinho. Ele tá pronto pro empacotamento, tá? Ó, ele tá rodando aqui, ele já tá pronto pro empacotamento. Então, aqui dentro, no... No diretório principal aqui do LeftPad, tá? Ele não tem nenhuma informação, eu não criei ainda. Eu pretendo manter esse projeto com menos de 250 linhas. A gente vai deixar um pouquinho melhor aí. Ele não tem script de pós-instalação e tal. Eu tenho que criar tudo isso ainda, tá? Mas ele... O base é que ele já compra. Então, atire em PKG. É menos C pra create. Ele só tem essa opção, menos C, menos I, menos R, né? É LeftPad. Deixa eu ver a versão dele aqui. Tá na versão 0.8.17. Traço 0.8.17. Ponto TAR, tá? Essa é a extensão dele. Se eu sou uma outra extensão aqui, ele não vai conseguir fazer. Então, tem que ser nesse exato esquema aqui, tá? Nome do pacote, traço versão e a extensão que é ponto TAR aqui, no caso, pra... O TINI PKG, ele usa essa extensão. Olha lá. Ele criou um diretório assim, muito rápido, né, cara? Acho que ninguém nunca viu um... Um gerenciador de pacotes tão rápido assim. Ó, o pacotezinho foi gerado aqui, tá? Agora eu vou instalar ele. TINI PKG, menos I, LeftPad, tal, 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 ponto TAR. Olha lá. Instalou também lá na minha raiz. Ele passa umas informações bem simples, mas se eu abrir o LeftPad, ele tá aqui no sistema agora. Tá? Beleza. Ele tem um DBzinho lá. Lá em var.db.tini.pkg. Onde ele mantém todas as estruturas dos pacotes que estão instalados, tá? Eu tô com o nano aqui, inclusive, que eu instalei na versão 5. E aqui tá todo o esquema do LeftPad, né? Todos os arquivos que foram criados, diretórios, links simbólicos se existirem, etc. Inclusive, o TINI PKG, ele lida com isso, tá? E pra remover, porra, eu não quero mais LeftPad no meu sistema. Como que eu faço? TINI PKG, menos R, de Remove, LeftPad, tá? Se eu botar algo que não existe, ele vai dizer. E olha só. Remove, ó. Tá? Agora o LeftPad, ele não tem mais no meu sistema. Entenderam? Bem legal, né? Ó, eu vou criar agora pro nano aqui, ó. TINI PKG, menos C, nano, traço 5.1, ponto TAR. Criou um diretório acima. TINI PKG, menos I, nano, tá, 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 ponto TAR. Instalou, né? Agora eu já tava com ele instalado, tá? Essa versão do nano. Se eu quiser remover, menos R, nano. Ó lá, deletou. Agora eu não tenho mais o nano no sistema. Entenderam? Jeff, outro diretório. Eu vou estar lá em Home, Zach, Jeff. Quero instalar esses pacotes, o LeftPad e o nano 5.1. Consigo? Consigo, tá? TINI PKG, menos I. Eu posso passar o diretório completo, assim, né? BIM. Qualquer coisa, ponto TAR. E olha lá. Fez as duas instalações aqui, tá? Do nano e do leftPad. Então, eu tenho o nano e agora eu tenho também o leftPad no sistema. Se eu quiser remover os dois, consigo? Consigo também. Consigo instalar um ou vários infinitos pacotes e remover também. Aí tem que usar uns chars da vida pra ele conseguir trabalhar com isso, tá? É... Menos R, leftPad e nano, tá? Vou remover esses dois. Ó, removeu aqui. Tá muito rápido, né, gente? Ó, agora o nano não tem o sistema e nem o leftPad. Esses dois pacotes não se encontram mais, tá? Vou instalar aqui o... Vou instalar o nano porque é interessante eu ter o nano, tá? Ótimo, já tá instalado. Posso executar até aqui. Legal? Então, esse cara... Então, você pode passar pro amigo TINI PKG, que é um script em shell. Ele foi criado pra Linux, tá, gente? Apesar que ele foi feito em Composite Shell, ele foi criado pra Linux, né? E eu fiz Composite Shell pra, sei lá, pra ficar um pouco mais difícil e conseguir trabalhar de uma forma mais complicadinha ali, que eu queria, sei lá, eu queria ver como que eu tô aí com o Posix, né? O TINI, você pode passar esse script. Ele é o único script e o tamanho dele é míseros 8kbytes, tá? Você passou pro seu amigo, passou um pacote ali, no caso, por enquanto, é .tar, mas eu vou trocar essa extensão. Então, você compilou, fez um fake root, que eu vou ter uma documentação explicando, você empacotou com o TINI PKG e passou pra pessoa, ela consegue instalar. É um gerador universal, não depende de nenhuma distribuição Linux, tá? E falta coisas ainda, né, como eu falei. Falta um upgrade pra atualizar os pacotes, esse tipo de coisa. Só que a gente tá fazendo aos poucos, tá? Olha só, linhas de código, a gente já sabe que tem, ele tem 148 linhas, tá? Isso com o comentário. E agora eu vou reduzir, eu quero ver aqui, ó. Se for, deixa eu ver aqui, ó. Se line, fazer um rejequezinho. Se começar com o comentário, quer dizer que é um comentário. Então, continua, se não, eu vou imprimir aqui, tá? Dono. Ecoline, é isso? Ah, falta o nome do arquivo também, né? TINI PKG. Aí, ó, imprimiu, vou jogar pra um WC menos L e 108 linhas de código eu tenho, tá? Isso com espaços também, né? Então, ele reduz mais, porque tem esses espaços em brancos aqui que ele também tá somando, tá? Então, eu reduzo alguma coisa aqui de espaços em brancos também. Fechou, gente? Deve estar em torno de 198 linhas de código, mais ou menos, tá? Então, eu consegui fazer essa artimanha aí. Fechou? Esse código do TINI PKG, ele tá presente lá no... Deixa eu botar pra cá, sim. Ele tá presente lá no GitHub, tá? Barra Slack Jeff. Deixa eu tirar esse cara aqui. Ó. Ele tá aqui, ó. Repositories, tá? O TINI PKG, ele já tá upado aqui. Fechou? Então, é só pegar e trabalhar. Tem algumas opções aqui, ó. Que eu passei, né? Então, ele tem essas opções aqui pra criar, instalar, remover, tal, tal, tal. Você pode fazer esse esquema. Ah, eu esqueci de passar o FikRoot, né? O FikRoot, gente, é como eu falei, tá? Ele serve pro esquema que eu passei. Então, olha só. TINI PKG. Aliás, vou criar. Vamos supor que eu tivesse... O barra TMP seria a minha raiz, tá? Vamos supor aqui. Eu vou criar aqui um leftpad. Vou criar o diretório. Vamos supor que fosse a raiz. Então, eu poderia dar assim, ó. FikRoot em barra TMP leftpad. Vamos supor que fosse a raiz lá do sistema, né? Montado em outro lugar. Eu poderia botar FikRoot barra MNT, por exemplo. Menos I. Eu vou passar o pacote aqui. Leftpad, tal, 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 ponto, tal. Olha lá. Instalou e ele já passou as informações, tá? Que ele instalou lá em TMP. Inclusive, também o DB que foi pra lá, tá? Ó. Agora ele lançou um DB. Ele tá com o barra aqui, ó. Só que ele seria solto em outra raiz. Porque se eu não fizesse esse esquema, quando eu instalasse, ele ia ser instalado, né? O DB ia ser botado no LiveCD, tá? E não pode. Ele tem que ser jogado também pro FikRoot. Fechou? É isso, gente. Esse é a... Aulinha não. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês como é possível criar muita coisa bem legal em Shell, tá? É um gerenciador de pacotes muito pequeno. E eu acho que é um dos mais... Mais pequenos e mais rápidos que você já viu, cara. Escrito em Shell. Posix, tá? Muita ferramenta que foi otimizada. Eu criei muita coisa. Falta ainda fazer algumas coisas. Trocar, fazer uma troca e tal, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui que não precisa mais. Por exemplo, o BaseName que eu usei, eu acho que 5 aqui, ao decorrer do programinha. Eu substituí e fiz um algo em Shell POSIX puro, tá? E tem outras coisas que eu usei. Grapp, Heavy, Cut. Eu quero tentar trocar. O TAR não tem como trocar, que é o principal cara que ele vai compactar, né? Só que eu quero trocar algumas coisas. Eu quero trocar o Grap, eu quero trocar... Tentar trocar o Cut aqui pra alguma coisa. O Heavy. Tentar fazer umas coisas mais reduzidas e mais Shell possível, tá? Então é isso. Fechou? E lembrando, cara. Agora, então, você que chegou até aqui e estressou. Eu lancei um curso, tá? De... Só vim em curso aqui. Eu lancei um curso novo. Que é como criar o seu próprio gerenciador de pacotes. Tem 7 horas aqui de curso, tá? E eu ensino a criar. Eu ensino o que é um gerenciador de pacotes baixo nível, alto nível. E ensino a criar esses caras aí. Como criar, instalar e remover pacotes, tá? Então se você tem uma distribuição e deseja criar um gerenciador de pacotes, esse é o único curso de toda a internet, eu acho, de todo mundo, ensinando a como criar um gerenciador de pacotes, tá? O valor dele é esse valor aqui, né? Mas até amanhã, domingo, amanhã aqui dia, dia 30, né? Tem um pacotão que está em promoção. Então fica a dica. O pacotão está em promoção aqui de todos os cursos por 50 conto, velho. Então você vai adquirir todos os meus cursos por 50 reais. Sendo que só o de gerenciador de pacotes é 50. De Shell é 50. E de cada um do Slackro aqui também é 50 cada um. Então olha o valor que dá total, né? E o pacotão está em promoção até amanhã, domingo, dia 30. Fechou, gente? Um abração a todo mundo. Curta esse vídeo. Compartilhe. Mostre para todo mundo. Pega, dá um fork no repositório. Se você tem coisas a incrementar, sendo que seja abaixo de 250 linhas, ou reformular, ou melhorar, tá? Até a velocidade. A gente tem algumas coisas para fazer aqui no todo. Você pode fazer. Está disponível aí para você também. Usar, brincar e programar. Fechou? Um abraço a todo mundo e fui!